Vamos falar sobre a intenção de consumo das famílias brasileiras. A intenção de consumo apresentou uma melhora no mês de fevereiro se a gente comparar com os últimos nove anos. E de acordo com o CIN de lojas, os números positivos refletem também uma recuperação econômica que a gente percebe ao longo dos últimos anos. Acompanhe. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revelou que neste mês de fevereiro houve um aumento de 10,4% na intenção de consumo das famílias se comparado ao mesmo período do ano passado. Este já é considerado o melhor mês de fevereiro desde 2015. Comparando esse fevereiro de 2023 com fevereiro, agora de 2024, 2024 teve uma redução dessas famílias endividadas. Então quando elas ficam menos endividadas, a família tem uma redução desse endividamento familiar automaticamente esse índice tende a subir o índice de intenção de compra, de novas compras. A pessoa está adimplente com uma determinada situação, seja ela na atividade comercial ou com determinados órgãos de controle, por exemplo, órgão público ou companhias de telefone, companhias de energia ou de água. Ela estando adimplente com esses órgãos aumenta o nível de consumo delas no que pode ser feito. Isso é positivo para a atividade comercial porque acende uma luz do qual você pode estar oferecendo novos produtos ou tentando renegociar alguns tipos de dívidas que alguém tem para poder você aumentar esse número de pessoas adimplente dentro da atividade comercial. Então esse foi um índice bastante positivo que inclusive é comemorado por toda a atividade comercial. Isso foi uma pesquisa inclusive realizada pela nossa confederação, que é a CNC, e que vem positivamente, impactar positivamente na atividade comercial. Então... Então...